Olá, criptomaníacos! Acaba de sair uma notícia que pode abalar o mercado de criptomoedas, valorizando o nosso investimento e muitas vezes, caso ela realmente seja confirmada. Mas antes de entrar no assunto principal desse vídeo, vamos analisar as notícias que saíram recentemente agora nos últimos dois ou três dias. A primeira é com relação a Pornhub, que é uma das maiores plataformas de vídeos pornográficos do mundo. Ela acaba de divulgar que fez uma parceria com as criptomoedas Tron e Zencash. Eu já cobri, inclusive, a Zencash aqui nesse canal. E essa parceria é para a aceitação dessas criptomoedas como forma de pagamento na plataforma. E essa acaba sendo mais uma péssima notícia para a Verge. Então você que está investindo na Verge levou mais um golpe, né? Porque eu até fiz um vídeo sobre isso lá atrás, divulgando que a Verge tinha feito uma parceria também com a Pornhub. E naquela época, a Verge falou que se trataria de uma das maiores parcerias de todos os tempos no mercado de criptomoedas. Fica claro agora que foi somente uma jogada de marketing, já que ela é somente mais uma forma de pagamento dentro da plataforma da Pornhub, que agora aceita três criptomoedas. Isso desvaloriza a Verge, porque isso que seria a grande parceria dela não se mostrou um diferencial tão grande. Outra notícia diz respeito à criação de um fundo por parte da empresa de capital de risco Andresen Horowitz. Essa é uma firma muito conhecida no mercado de capital de risco, mas é o primeiro fundo que eles têm investindo em criptomoedas. E essa foi uma captação de 300 milhões de dólares. Então é um fundo bem considerável, totalmente investido em mercado de criptomoedas. E eles fizeram afirmações bem interessantes, falando que eles estão fazendo esse fundo para rodar, para segurar essas moedas, por um prazo de 10 anos. Então a intenção deles é segurar por um período muito longo todos esses investimentos que estão fazendo. E continuar investindo consistentemente, independente das variações do mercado. Presta atenção no que eles estão falando. Eles estão entrando agora porque consideram que o valor está baixo e vão continuar investindo independente do mercado subir ou descer. Eles falaram que se descer mais o mercado, se tiver mais uma queda, eles vão investir com mais agressividade. E esse é exatamente o tipo de atitude que eu espero de alguém que quer enriquecer. Quando o mercado está com medo, é na hora que você tem que entrar, que você tem que abocanhar a oportunidade. E esse tipo de firma de investimento, que tem muita experiência e muito dinheiro, eles sentem o cheiro de sangue muito melhor que o investidor comum. E eles são atraídos por esse medo do mercado. E não à toa, eles conseguem resultados muito superiores à média do investidor comum. Agora, entrando no assunto principal do vídeo. O Facebook está entre as cinco maiores empresas em valor de mercado do mundo. E qualquer notícia ligada ao Facebook tem um impacto gigantesco, seja para o bem, seja para o mal, para todos os setores que estiverem relacionados a essa notícia. E nós sabemos bem o que aconteceu em janeiro desse ano, quando o Facebook divulgou que ia banir por completo qualquer anúncio relacionado a criptomoedas. A gente viu o impacto que isso teve no mercado de criptomoedas. Agora, meses depois desse banimento, o Facebook voltou atrás e passou a aceitar anúncios do mercado de criptomoedas. Desde que as empresas que estão ligadas a esses anúncios consigam comprovar sua reputação. Isso, obviamente, vai incluir exchanges, portais de notícia e empresas que criam ferramentas para o mercado de criptomoedas. Essa mudança de postura do Facebook sinaliza para o mercado que eles estão reconhecendo o potencial que o Bitcoin e outras criptomoedas têm. Por trás dessa mudança está a maior reorganização gerencial da história do Facebook. No mês passado, o Facebook mudou suas diretorias e criou o inédito Grupo Exploratório de Blockchain, que se reporta diretamente ao CTO, que é o diretor-chefe da parte de tecnologia do Facebook. Agora, uma curiosidade muito importante. O líder desse grupo dentro do Facebook se chama David Marcos. E ele é um dos conselheiros da Coinbase, que é uma das principais exchanges e principais empresas do mercado de criptomoedas. E agora, vazaram rumores de que o Facebook pretende comprar a Coinbase. E se isso acontecer, você pode esperar uma das maiores valorizações já vistas nesse mercado. E eu não estou exagerando. O atual CEO, ou seja, o presidente da Coinbase, afirmou diversas vezes que o seu sonho é ver as criptomoedas sendo adotadas por mais de um bilhão de pessoas para uso no dia a dia. E ele afirma isso mesmo a sua empresa possuindo somente 10 milhões de clientes. Então ele está muito distante do sonho dele. Acontece que o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários, fazendo com que qualquer criptomoeda que seja adotada pelo Facebook se torne potencialmente maior que qualquer moeda tradicional que a gente tem hoje, permitindo finalmente que as criptomoedas sejam adotadas para transações no dia a dia, ao invés de somente serem ativos especulativos ou para retenção de valor. Será que vocês conseguem notar o porquê do Facebook ter mudado tão rapidamente de postura com relação às criptomoedas? Nós estamos falando de uma empresa de tecnologia, líder de mercado, que utilizou das melhores tecnologias da época e das melhores formas de integrar pessoas para desbancar empresas tradicionais desse setor. O seu fundador, Mark Zuckerberg, é um cara extremamente inteligente e inovador. E ele já percebeu que o próximo rival, o próximo concorrente do Facebook, não vai vir do mercado tradicional, essas empresas que existem hoje, e sim de um novo mercado de tecnologia que seja disruptivo e que vai permitir a integração das pessoas ao mesmo tempo que garante a segurança e a privacidade dos seus dados, que é exatamente uma falha do Facebook, é a falha mais grave do Facebook, que a gente viu inclusive notícias recentes, onde o Facebook deixou vazar a informação, dados, de vários dos seus usuários. E uma concorrente do Facebook na blockchain garantiria essa privacidade dos dados e a segurança dos usuários. Então o Facebook já anotou isso e ele está mudando a estratégia, porque se você não consegue combater o seu inimigo, é melhor você se juntar a ele. E dando o primeiro passo nesse mercado, o Facebook aumenta a sua chance de continuar como líder futuramente, ao invés de criar oportunidade para o surgimento de um competidor. Eu acredito que esse processo de adoção será extremamente acelerado nos próximos meses, porque o Facebook tem competição com relação ao primeiro gigante de tecnologia a adotar formalmente criptomoedas na sua plataforma, já que Google e IBM estão em acelerado processo de adoção de criptomoedas. Falando em IBM, ela acaba de lançar uma propaganda, um anúncio, veiculado tanto na internet quanto na TV aberta, para falar de um novo produto dela baseado em blockchain. Por sinal, esse produto tem relação com o meu último vídeo, vejam vocês. Já que a narradora do vídeo explica que, com a blockchain da IBM, você consegue rastrear toda a rota que o produto fez. No caso, eles falam de café. Você conseguiria ver desde a colheita, de onde veio esse café, até chegar numa cafeteria, que é exatamente o exemplo que eu dei no meu último vídeo. Se você quer ver esse vídeo da IBM, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para assistir essa propaganda. Veja porque é muito legal. Vou tentar colocar uma parte aqui para vocês, caso o YouTube não bloqueie esse conteúdo. Esse não é um café qualquer. É um café queniano, exclusivo das montanhas de Nieri, 1.828 metros acima do nível do mar. Mas como você sabe realmente que esses grãos foram transportados para o porto de Mombasa e depois através do Oceano Pacífico? Você pode confiar que eles são 100% autênticos? IBM Blockchain. Uma maneira inteligente de rastrear cada passo, garantindo que esse café realmente veio de uma plantação a 1.828 metros de altura e nem um metro abaixo. Portanto, é melhor que o Facebook se apresse, senão ele vai acabar ficando para trás. IBM já está de olho e várias outras empresas de tecnologia estão avançando significativamente nessa questão de adoção de criptomoedas. Quanto a nós, investidores, basta ter paciência e ignorar essa fase, esse curto período que a gente está tendo de depressão no mercado, que é comum. Porque uma hora ou outra, alguma dessas gigantes de tecnologia vai abraçar criptomoedas, criptomoedas, levando-as ao conhecimento de bilhões de pessoas ao redor do mundo. E aí, naturalmente, essas pessoas vão começar a utilizar essas criptomoedas no dia a dia por serem mais eficientes que o dinheiro em papel que a gente tem hoje. Isso vai levar a uma extrema valorização do mercado de criptomoedas. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria falar de mais uma matéria que saiu em diversos portais de notícia pelo Brasil. Foi divulgado um comparativo de taxas das principais exchanges brasileiras. E adivinha quem ficou em primeiro lugar? Exatamente. A parceira aqui do canal, a Coinext, ficou em primeiro lugar como exchange com as melhores taxas do mercado. Então, se você quiser ver essa tabela, que é bem legal, basta acessar aqui na descrição do vídeo o link para as matérias que saíram nos jornais para você ter acesso a essa tabela que colocou a Coinext em primeiro lugar no ranking. E para você que viu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse tipo de informação para acabar com o FUD do mercado, porque essa é uma notícia importante. Então, compartilhe nas suas redes sociais. Não esquece. Dá o seu like, se inscreve no vídeo e dá aquele clique na sineta para não perder as próximas notificações. Muito obrigado e até a próxima.